Agora, depois do que aconteceu ontem, tu só fica me olhando desse jeito. O que é? O que é? Olha, eu tô madutando uma coisa na minha cabeça. Depois que você me traiu, nem que eu peguei você no placa com aquele seu vergonha. Eu quero saber sua vergonha. Quantas vezes você me traiu? Ô meu Deus do céu, que agora tu vai ficar relembrando isso pra sempre. Fala, vem essa vergonha. Quantas vezes você me traiu? Ô meu pai amado, ela se faz de sonsa demais. Fala, eu tô preparado pra ouvir a verdade. Quantas vezes você me traiu? É contando tudo, fora o Bernardo. Contando tudo, contando tudo, eu quero saber de toda a verdade. Ligeiro. Ui, deixa eu contar. O pé que eu tava no número 3.500, agora tu me atrapalhou. Peste meu, ui não, meu Deus do céu. É por isso que a minha cabeça tá vivido, ueno.